... pegando o parte, olha o Fernando, vem pra pancada, bateu forte, chegou a zaga, sobrou pro Marinho, vai girar, batida, fora! Não sabia, não passou o Felipe lá no fundo, hein? Tentou o toque ali no jogador da equipe do Nacional, pênalti! Distância sai ali da grande área o Rafael Morisco, Julião tá aí pra provar a qualidade, hein Julião? Rafael Morisco defendeu o goleiro! Vem no levantamento, levantou, bola fechada, quase surpreendeu o goleirão! Vem o Maicon, fez o levantamento, olha lá do segundo palco, uma cabeçada na boca do gol, desviou! GOOOOOOOL!!! É do São Raimundo Marinho! A marca do artilheiro, 13 minutos de bola, rolando o Marinho! A zaga falhou, a bola caiu, ele tava ali! No lugar que tem que ficar um artilheiro, olha só a posição dele! Corretíssima, só desviou do Carlos Luna, fazendo 1 a 0, 13 minutos de bola! Princesa faz o terceiro gol, em cima do Sul América, Marinho, Marinho, girou pra batida, direita! Andando a bola, pega forte, autoriza a batida pro gol! Luna, lá sobra! Direita do goleirão! Campeonato Amazonense é aqui! A Xã é o primeiro partilheiro da base de água do Marinho Popular clarinha! Olha lá, o primeiro Mal que vai limpar você. O que é isso?